Padre Fábio de Melo vai se casar e virar pastor da metodista. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no efarsas.com Mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. A reportagem é de Gilmar Lopes. A notícia afirma que o padre Fábio de Melo irá largar a batina para se casar e se tornará pastor da igreja metodista. Será que essa história é verdadeira ou falsa? No dia 16 de julho de 2016, uma fanpage voltada para assuntos religiosos chamado A Demissão Suzano, publicou em sua página no Facebook a notícia bombástica. O padre Fábio de Melo teria anunciado durante sua última missa que irá largar a batina para se casar. Além disso, o sacerdote da igreja católica também teria anunciado a todos os presentes que aceitou o convite para se tornar pastor da igreja metodista, sendo longamente aplaudido pelos fiéis. A saída de Fábio, segundo o que afirma a notícia, que teria como fonte o jornal G1 e já tinha sido compartilhado mais de 25 mil vezes, já era conhecido da igreja, mas que a justificativa era de que o paro deixaria o posto por motivos de saúde. Será que essa notícia é falsa ou verdadeira? A primeira coisa que chama a atenção da notícia é que os redatores escrevem o nome do padre com e sem acento. Um detalhe aparentemente bobo, mas se com as informações tivesse sido mesmo em um jornal sério, que teria até entrevistado o Fábio de Melo, teria o cuidado de grafar corretamente o seu nome. Além disso, o G1 não é um portal de notícia e não um jornal, como é afirmado no texto, e é claro que não há nenhuma notícia nesse portal que confirme essas informações. O texto que chama de Fábio de Melo de ex-padre não é datado. Diz apenas que o padre se despediu da igreja no último domingo, mas não diz qual deles. Dessa forma, o boato poderá voltar a circular novamente em outras ocasiões e quem ali poderá achar que se trata de algo recente. E aí, o que é que você acha? O próprio Pablo e o Fábio de Melo desmentiram em seu perfil nas redes sociais essa história, explicando que não vai se casar e que não pretende se tornar pastor da metodista. Agora, hoje saiu um comentário de que Lênia Sensitiva disse que padre Fábio de Melo com certeza vai largar a batina e vai se apaixonar loucamente. E aí? Deixe o seu comentário. Deixe o seu comentário.